Ó, agora tu jogou bem, hein? É, pô. Ó, que isso, cara. Você tá me zoando, velho. Que risada foi essa, cara? Tu fez a risada... Tu fez a risada, não. Tu fez a risada do Coringa em 3x, cara. Esse jogo me deixou doido, mano. Vai tomar no teu cu. O cara que eu toco a Coringa, velho.